Fala galera do youtube beleza com vocês aqui quem fala uma salve galera hoje estou criando um vídeo aqui pra vocês de um top 10 aqui no site de checklist e hoje eu vou rankear os 10 melhores power ups do Mario então vamos lá deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo bom, vamos lá galera, em décima posição vai ficar o super macho, ele não tem nada de mais mas ele é bom por causa da sua importância pra você não morrer nas fases mais difíceis, ele não dá nenhuma outra vantagem mas mesmo assim ele é bom deixa eu ver aqui, 9ª posição, 9ª posição vou colocar roupinha de sapo, bom, essa roupinha de sapo, bom, ela faz você dar pulo mais alto nas fases de terra ela não faz nada nas fases de terra, só você, só faz você dar pulinhos em uma região andar e pular mais alto só que nas fases aquáticas ela é uma delícia, que você pode ir nadar em todas as gerações e isso é muito bom, tem um controle maior abaixo d'água, por isso que ela vai ficar na 9ª posição deixa eu ver aqui, pariu galera bom, 8ª posição a pinguim suíte a pinguim suíte galera, eu vou colocá-la em 8ª posição, que ela é boa também se usar, ela é tipo a flor de gelo, só que a diferença é que ela sai deslizando tudo que tem pela frente sair deslizando, sabe, tipo, igual o pinguim mesmo e bom, vamos continuar em 8ª posição enfim, 7ª posição 7ª posição eu vou colocar a cereja a cereja a cereja galera é um power up do Marquis de World e o que que ela faz? ela faz você se duplicar ou seja, você pega uma, dois Marquis você pega a Oca, três Marquis você pega a Oca, quatro Marquis por aí vai e ela é muito boa de se usar eu acho ela boa e por isso que ela vai ficar aqui na 7ª posição 6ª posição o Super Sino, né a Super Bell bom, a Super Bell, ela nos transforma em um gato é, faz sentido e o que que o Marquis faz, galera com essa roupinha? é, ele faz com que ele pode arranhar os inimigos dar patadas nele, né bater de cara no chão, né bater de cara no chão, não em diagonal e também permite você escalar as paredes e por isso que eu acho ele muito bom se falar que ele é um favorito do MyCleed World enfim vamos lá 5ª posição é, peraí galera tá galera, na 5ª posição eu vou colocar aqui a nossa querida Fire Flower bom, ela é tipo cogumelo só que a diferença é que a cor da roupa do Mario muda né, tipo o macacão dele fica vermelho e a parte do a roupa do Mario que era vermelho fica branca e eu acho isso muito bom cara, ela é bom mesmo fogo aí você pode soltar fogo você consegue soltar fogo e transformar os inimigos em moedas que é muito bom na 4ª posição na 4ª posição eu vou colocar aqui a roupinha de Remerbro pra você se vingar daqueles Remerbros malditos enfim que jogam martelos você mas ela não é só isso você poder tirar martelos você também pode você também pode se defender com o seu casco que tem um casco na cabeça né se você ver que vai você se defender com qualquer tiro e isso é muito bom agora aqui né estamos na 3ª posição ó quem ficar na 3ª posição vai ganhar um prata não quer dizer bronze um croféu de bronze segunda posição vai ser um croféu de prata e 1ª posição vai ser um croféu de ouro então vamos lá é eu vou colocar deixa eu ver é esse flower o inverso da fire flower bom aí vocês me perguntam mas a pinguim switch é melhor porque você não colocou ela na 3ª posição é esse flower no é peraí é esse flower no 8º lugar bom é porque dois motivos ela é tipo a fire flower só que ela lança gelo e aí você pode usar os inimigos como plataforma e segundo porque ele é meu power up favorito do Mario Galaxy mas assim mas eu prefiro mais o visual dele só que no 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 super mario brota aqui ele fica tipo com a roupa de fire flower só que a parte branca fica azul bom então a nossa querida é esse flower que é o inverso da fire da fire flower é vai ficar aqui na 3ª posição com o croféu de bronze vamos lá croféu de croféu de prata bom o croféu de prata para o mega mushroom inclusive ele é melhor do que o super cogumelo e esse cogumelinho aqui ó que vocês estão vendo aqui ó esse azulzinho aqui ó não é bom enfim mas o mega mushroom sim o que que ele faz mais? ele é tipo cogumelo só que ele te deixa gigantesco você excluindo tudo que tem pela frente sério você você excluindo tudo você excluindo os canos você excluindo os inimigos até quando você chegou no final da fase você excluiu até até o máximo da bandeira sério e ele apareceu no super mario brosa mas cara aí você me pergunta mas marcelo se ele é tão OP assim por que você não colocou ele na primeira posição porque tipo porque eu coloquei um bem melhor que esse galera sério coloquei um bem melhor que esse galera vocês não fazem noção bom então o mega mushroom vai ficar com o croféu de prata bom agora vamos o que todos esperavam sim galera agora primeira posição ok a primeira posição vai para super star é aquela super star toda brilhante o mario fica invencível com aquela música sensacional sério tipo assim eu não sei como colocar música mas vamos cantar um pouquinho dela para vocês essa super star e bom o que ela faz ela deixa o mario invencível e só mas tipo assim é bom tiram que o mega mushroom é maior que ela mas eu resolvi colocar ela na posição porque ela é muito OP também então por isso que que a super star vai ficar aqui na primeira posição como o maior power up bom claro que tem alguns power ups aqui que ficaram de fora como por exemplo o power up da peninha que muita gente ia colocar a roupinha de tanuki a roupinha de tanuki completa pro ring deixa eu ver deixa eu ver os power ups que o wing cap o metal cap enfim e o chapéu da invencibilidade venice cap enfim tem alguns jogos power ups que eu não coloquei aqui na lista mas enfim ficou assim né o ice super star ganhou um proféu de ouro o mega mushroom ganhou um proféu de prata e ice flower ganhou um proféu de ouro mesmo ela sendo minha favorita bom claro que remi bros também deveria ganhar um proféu mas desculpa remi bros sem chance desculpa então tá aqui né enfim esse foi meu top 10 melhores power ups do mario isso nossa bateu a porta lá galera enfim o vento bateu a porta enfim já deixei seu like inscreva no canal e tchau galera fui